Sei que a nossa pátria atravessa dias de grandes dificuldades, mas sei que o povo haverá de conquistar cada vez maior liberdade e condições de lutar por um Brasil grande em que haja harmonia entre os seus filhos. Eu acho que foi um homem que pensou a política, era um homem de uma grande dignidade, era um homem sempre preocupado, obcecado pela vida dos mais pobres. Ele disse que nós temos que nos apegar a alguma coisa, que é ajudar a união do povo para sair do estado de miséria, de fome, de desigualdade no Brasil. Ele tinha uma visão bastante natural dele próprio, de que governar, ser prefeito, ser governador e presidente da república era poder atender essas pessoas, fazer políticas sociais nesse sentido. E a gente lutava muito para estabilizar o processo democrático no Brasil, que conseguiu algumas vezes, mas depois veio o retrocesso. A Raiz era um grande nome. No momento em que eu falo, o Palácio do Governo está sendo ocupado por tropas do exército que se subordinaram contra o senhor presidente da república. Quando ele foi acossado pelos militares para que deixasse o Palácio das Princesas ou desse uma declaração de apoio ao golpe militar, ele se negou, disse que não daria. Foi também instigado a fazer mudanças no secretariado, também repudiou essa tentativa e terminou saindo preso de uma forma muito corajosa e muito altiva do Palácio das Princesas. A escolha da Argélia se deu porque muitas embaixadas recusaram o pedido de asilo. O meu pai, na ocasião, era visto como um hóspede incômodo, pela dimensão da personalidade dele, pelos problemas, não criam problemas com o governo brasileiro. A vida era tranquila, era uma vida absolutamente normal. Da parte do governo argelino, havia, com relação ao Dr. Raiz, muito respeito, muita consideração. Ele habitava, digamos, no recinto do Palácio Presidencial. Depois ele teve, digamos assim, um pouco mais de autonomia, um pouco mais de, digamos, menos dependência com relação ao governo. Logo cheguei a Alger, já encontrei a ideia da criação de um pequeno, chamado jornal, mas, na realidade, era uma pequena publicação que desse informações que poderiam interessar tanto as próprias autoridades argelinas, como a brasileiros que estavam dispersos. Então, a ideia desse jornal já existia quando eu lá cheguei. Eu, simplesmente, assumi a ideia e comecei a, digamos assim, a publicar o front brasileiro de informações, que a gente, por brincadeira, é chamado do nosso FBI. E tive a oportunidade de ir praticamente às escondidas, a Paris. E a Raiz saiu da Argélia também para Paris e nos conhecemos. Não foi um encontro fácil, né? Foi um encontro, eu sou muito reservado, sou muito calado, a Raiz mais, né? Mas conversamos, ele queria muito e com razão, saber sobre o Brasil, saber sobre o Brasília, saber sobre o partido que, naquela época, ainda era o MDB. Milhões de irmãos que estão no Brasil inteiro à espera de uma palavra e da luta que cada um que tem a consciência dos nossos destinos possa dar e possa fazer. Ao voltar do desterro a que fomos correlados e cortamos pela boca e da cabeça... A grande propaganda da volta de a Raiz, ele vai voltar pela porta que saiu, aquela espécie nova. Isso repetiu no estado inteiro. Foi uma vitória também muito expressiva. Foram os trabalhadores que se organizaram para defender o seu direito. Eu apenas não joguei a polícia, nem jogarei jamais. A polícia contra os trabalhadores e contra o seu direito. Em 78 eu tomei a decisão de morar no Brasil e eu recebi ele aqui, em Catamoça. E fui ao Comício de Santa Mar à noite. Espero que todos possam, através da unidade cada vez maior do povo, levar o nosso estádio à nossa pátria, à grandeza que todos nós precisamos. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, meus amigos.